Música Senhor, Tu és minha esperança És o meu refúgio, minha segurança Quando ao meu redor há inimigos sem fim Posso estender as mãos e segurar em Ti Senhor, Tu és minha esperança És o meu refúgio, minha segurança Quando ao meu redor há inimigos sem fim Posso estender as mãos e segurar em Ti Nas Tuas promessas Na Tua palavra Do Teu amor por mim Que nunca me deixa só Nas Tuas promessas Na Tua palavra Do Teu amor por mim Que nunca me deixa só Na sombra de Tuas latas Eu posso descansar Que sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Ó Altíssimo Tu, livra-me Senhor Pois a Ti me apeguei Com amor Música Senhor, Tu és minha esperança És o meu refúgio, minha segurança Quando ao meu redor há inimigos sem fim Posso estender as mãos e segurar em Ti Nas Tuas promessas Na Tua palavra No Teu amor por mim Que nunca me deixa só Nas Tuas promessas Na Tua palavra No Teu amor por mim Que nunca me deixa só Nas Tuas promessas Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Oh Altíssimo Viva-me Senhor Viva-me Senhor Pois a Ti me apeguei O amor Tua verdade Tua verdade Eu escudo Viva-me Para o ar-te Eu não temerei Pois Teus anjos Me sustentarão Pisarei O leão E a ascendi Tu me mostrarás a Tua salvação É sobre as minhas ações Eu posso descansar E sobre as Tuas penas Mal ao gol Alcançarão Tu és minha morada Ó Altíssimo Livra-me, Senhor Pois a Ti me apedi Por amar Tu és minha morada Ó Altíssimo Livra-me, Senhor Pois a Ti me apeguei Com amor Pois a Ti me apeguei Com amor A Ti me apeguei Pois a Ti me apeguei Eu Te amo, Senhor 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 Eu Te amo, Senhor